Difícil achar alguém que não goste de um cineminha. Show, teatro, museu, então, quando dá pra ir, é diversão na certa. Mas nem todo mundo já teve a chance de ir a um lugar desses. Eu nunca senti o prazer de ir ao cinema, assim, a esses locais aí, mas eu gostaria muito. Ou se tem, às vezes acomoda e acaba ficando em casa mesmo. Acomoda com as coisas, tudo acomoda, não deveria, né? Mas e se você tivesse um cartão para gastar só com cultura? Facilitaria? Seria mais uma opção de você frequentar mais, entendeu? Ter mais uma oportunidade de ter mais conhecimento da cultura, entendeu? Então seria uma boa. O governo enviou na semana passada para o Congresso o projeto de criação do Vale Cultura. Ele funcionaria no mesmo molde de um vale-refeição, só que apenas para gastos com museus, cinema, shows, compra de livros, CDs e DVDs. Pela proposta, o valor total do vale seria de R$ 50,00 por mês. As empresas interessadas em oferecer o benefício poderiam abater até 1% do imposto devido. O alvo principal são funcionários que ganham até 5 salários mínimos, que pagariam no máximo R$ 5,00 por mês para ter o cartão. A ideia é incentivar tanto o consumo de cultura quanto a produção de eventos no país. Já tem o vale-refeição, que garante um mínimo de alimentação. Já tem o vale-transporte e esse é o terceiro mecanismo que eu acho que tem uma importância decisiva para ir gerando qualidade de vida. Mas será que em cidades pequenas, onde falta opção de diversão e entretenimento, o vale-cultura vai funcionar? Para essa produtora cultural, é a oportunidade que faltava para incentivar o surgimento de eventos fora das grandes cidades. Se lá no interior de alguma cidade do Nordeste, por exemplo, não há cinema, não há nada, e o sujeito tem R$ 50,00 para gastar com cultura, ele vai criar sim a expectativa naquela comunidade de que o Estado promova e permita e viabilize que algum tipo de lazer para ele consumir aquele recurso apareça na cidade. Obrigado. Obrigado.